Este é o Beto. Ele é um ótimo vendedor, mas mesmo que o Beto trabalhe muito, ele não está alcançando suas metas. Veja, o Beto perde algumas vendas porque ele não conhece a enorme linha de produtos de sua empresa, as necessidades de seus clientes ou até mesmo as possíveis condições de negociação. E com somente alguns minutos para conversar com clientes ocupados, o Beto precisa destas importantes informações para fechar uma venda, o que Beto precisa é do Emporium. O Emporium é uma plataforma de vendas simples e útil para representantes e gerentes. Com seu tablet, Beto agora tem acesso ao seu catálogo completo com fotos, vídeos e informações técnicas. Ele pode acessar todos os dados de seus clientes, histórico de vendas, relatório de visitas e informações financeiras, e tudo sem precisar de conexão com a internet. Beto pode emitir pedidos e orçamentos, consultar o estoque atualizado, gerenciar suas metas e receber lembretes de acompanhamento. Além de gerar relatórios e estatísticas, tudo em um ambiente seguro. Peça agora sua versão gratuita de avaliação do Emporium.